E aí gente, tudo bem? Vamos começar um provador aqui, incrível na CEA Trouxe pra vocês opções de looks para o fim de ano Dá pra usar no Natal, dá pra usar no ano novo Muita coisa linda que eu selecionei, a CEA está arrasando demais E se lembrando sempre que temos desconto por aqui, tá? Eu não vou falar pra vocês quanto que tá aplicando o cupom, porque tá mudando a todo instante Tá entrando o cupom com 25%, 30%, 35%, gente, é uma loucura Então vocês vão conseguir garantir esses looks aqui maravilhosos, com muito desconto Tá rolando lista, saindo peça 11 reais, 1 real Tá uma loucura essa Black Friday Então é a hora de garantir o look do final de ano com desconto Depois lá em dezembro vocês vão ficar chorando, porque não aproveitaram as promoções Então já é hora de garantir, coleção nova chegou pra vocês Não pensarem duas vezes e fecharem o carrinho já com look de fim de ano Então é isso, espero muito que vocês gostem das sugestões O cupom que estiver ativo no dia que eu postar esse vídeo Eu vou deixar aqui nos comentários fixado No primeiro comentário, gente, vai ser sempre o meu Com todos os links das coisas que aparecerem aqui no vídeo Junto com o cupom que está valendo no dia, tá? É isso, vamos ao provador que tá incrível Então, gente, o primeiro look eu já começo com, né? Tem que ser vermelho Super, né? Traz aí a lembrança do Natal, a ideia do Natal E esse look aqui é aquele pra quem precisa de um look lindo pra não passar despercebida Pra, assim, receber muitos elogios Eu amei, gente, eu vi esse macacão no site e não tinha dado nada por ele Vixi, eu falei, pronto, agora eu quero esse macacão E agora? Faz de compra Faz de compra Minha roupa do Natal é do novo já comprada Fala pra mim Tô surtando aqui Ele é de um ombro só com essa manga maravilhosa, bufante Isso aqui é a minha cara, vocês sabem disso Tem faixinha, a composição dele é viscose com linho Tem um pouquinho, 4% de outras fibras também Mas extremamente confortável com um tecido que não vai te esquentar Tá, assim, um caimento perfeito A calça tá com um caimento reto Que é incrível pra todos os tipos de corpo, né? Não vai desvalorizar nada Muito pelo contrário A cintura tá alta, a gente valorizando, escondendo barriguinha Tem bolso também Assim, que peça sensacional, gente Que peça O valor dele tá R$2,39 Sem o nosso cupom E a CEA tá fazendo aí muitas promoções Quem me acompanha no Instagram recebe primeiro essas novidades Agora em época de Black Friday Tá rolando aí muitos descontos Eu tô sempre falando lá Hoje, inclusive, tá rolando 25% Vocês vão levar esse macacão com 25% de desconto Dá pra você usar em uma formatura como convidada Como anfitriano Natal Se você vai passar o Natal na igreja Principalmente pra galera aí que, né? Vai passar na igreja e é ministra de louvor Tem alguma coisa que você vai ficar a mostra, gente? Você vai arrasar muito com esse look aqui Muito mesmo Tem uma festa também Não precisa ser só pro Natal não, tá, gente? Tem um casamento Esse aqui dá até pra usar num casamento Tanto durante o dia quanto à noite E aí, ó, eu peguei essa sandalinha aqui com corda Tá vendo? Ela tem um trançadinho de corda na frente E o saltinho dela é todo em linho Como se fosse linho, né? Esqueci o nome agora Você não ajuda também Esqueci cortiça também, não Esqueci, gente O nome Mas, ó, muito bonito, tá? E assim, combinou super com esse macacão Vou deixar aí todos os links pra vocês No primeiro comentário fixado Vocês sabem disso Mais um look aí pra você arrasar E assim, eu sempre trago pra vocês Peças que eu acredito que vocês Vão conseguir usar bem depois Hoje mesmo eu tava falando sobre isso no Instagram Tem uma peça ali fora Que é até legal, tá? Eu conseguiria até fazer um close aqui Muito bonito Pra fazer um vídeo pra chamar atenção Principalmente no Instagram Mas, gente, não Eu não estaria condizente Com o que eu sempre falo pra vocês Que independente se é um look Pra poder participar de um evento específico Vocês tem que gastar o dinheirinho de vocês Com coisas que vocês consigam usar depois Sabe? Então eu montei essa proposta aqui Que eu acredito, assim Primeiro, você vai arrasar, tá? E segundo Você vai conseguir usar muito esse look depois, tá? Primeiro, essa blusinha Eu acho super interessante Porque ela tá de alcinha Tá um decote V Um decote bem bonito Assim, nada chamando atenção, né? Mas é abertinho Que é legal pra quem tem sei grande Fica incrível, tá? Os paetês estão lindos Eu gosto muito de blusas aqui Não fica aparecendo muito fundo, né? Ela é toda preenchidinha de paetê Deixa eu aproveitar e mostrar o look pra vocês As costas é um tipo um nadador, tá vendo? E a blusa é mais compridinha A calça, gente, é levemente transparente Porque é calça branca E a dica que eu dou pra vocês É usarem legging de lingerie Eu vou deixar aqui pra vocês Na própria C&A vende essa legging Que eu não vim com ela hoje Dei mole, vacilei Né? Vacilei com o moleca Enfim, gente Vou deixar pra vocês na C&A vende Tá? Vocês conseguem comprar aí com descontinho Vou deixar aqui o link da legging Junto com os comentários fixados pra vocês Pra usar com esse tipo de calça Tá? Fica perfeito Eu tô com uma calcinha beige Não tá marcando exatamente Mas dá pra ver Tá vendo? O full E calça branca é isso Ela é em viscose Super confortável Eu acho incrível ter esse tipo de calça No guarda-roupa Eu tenho uma calça assim No guarda-roupa Porque fica incrível Com várias composições Com t-shirt Eu gosto muito de usar também Então você vai conseguir usar bastante Com terceira peça Fica melhor ainda Porque aí você não vai se preocupar Com a transparência, né? E é isso, gente Eu coloquei aqui uma bolsinha prata Que tá assim A cara do poder Né? Uma baguete super em alta Isso aqui com certeza é inspirado Em bolsa importada Tá? Com certeza É, não sei Eu já vi em algum lugar Não sei onde Mas eu vi Ela vem com a alça Pra usar na transversal E essa corrente Eu amei a corrente E, gente, eu adorei Adorei, adorei Adorei esse look aqui Coloquei essa sandalinha branquinha Ela tem laços Gente, eu amei Eu tô gostando muito desse estilo de tamanquinho Porque ele é arrumadinho E ao mesmo tempo confortável Bonitinho Despeito do pé a mostra Pra poder, né? Dar uma alongada Tem tipo um lacinho aqui Dois nozinhos E o saltinho Mais grosso Que dá mais sustentação Mais conforto E é isso, né? Então esse look aqui Eu super usaria Pra um culto à noite Na igreja Tranquilo Nada mostra Você pode usar também Com uma terceira peça por cima Vai ficar incrível Por isso que eu coloquei essa blusinha Até ia falar e esqueci Essa blusinha aqui é ótima Pra você colocar Com terceira peça por cima Sabe? Depois também, né? Você vai usar no final do ano Depois você consegue usar Com uma terceira peça E uma coisa bem legal A dizer é que ela é forradinha Ela tem um forro Então, assim Muito bacana Eu gostei muito mesmo Vesti a blusa no G A calça é 46, tá? Pra quem tiver interesse A calça toda em viscose A blusa, o legal dela ser forrada É que não vai pinicar Esse monte de paite Que não vai pinicar Gente, brilha muito Muito, muito, muito Dessa vez Mais uma peça única E essa é aquela peça Que é bacana De ter no guarda-roupa Tanto pra usar no final de ano Tá incrível Já vou mostrar pra vocês Como também Pra passear, né? Do nada O marido chamou Vamos almoçar um dia super quente Você tá pronta? Você tem um lookinho perfeito Você também pode usar pra passear Numa cidade Vai viajar Né? Não sabe o que usar Pra jantar à noite Né? Numa cidade de praia Esse vestido também vai casar perfeitamente Se você for passar o final de ano Em praia também No ano novo Também dá pra usar no Natal Gente, eu amei demais Esse vestido Ele tem essa cordinha aqui Que você pode fazer a amarração Acho que você também pode tirar E amarrar a corda aqui Se quiser Mas eu achei que assim Ficou super elegante Super bonito E a cara do verão Tá? Tem esse buraquinho aqui Eu tô com sutiã Tá dando pra ver meu sutiã? Me perdoem Tá? Aí aqui ele tem aplicações Tipo de lurex Dourada com prata Todo, todo, todo E ele tem forro, né? O forro dele vem até aqui Então ficou super tranquilo Eu tô com uma calcinha bege Não marcou nada Atrás ele tem esse lastex também E tem as marias, né? Duas marias A única coisa aqui, gente É que o tecido é aquele Que é marrota, tá? Aí eu compus com essa bolsinha marrom Aqui Tá muito bonita, gente E ótima, né? Pra esses passeios Que eu sugeri aqui pra vocês E coloquei essa sandália, gente Que tá muito em alta Que é a sandália em H Que é inspirada Numa sandália da Hermes de carésima Tipo, acho que é 5 mil reais Uma sandalinha assim E na CEA A CEA, nossa amiga sempre, né? Fez aqui uma inspiração incrível Eu peguei um número menor Do que o meu pé E eu esqueci que o meu pé gordinho, né, gente? E não entrou Tá vendo? Mas é isso Os bastidores Que ninguém vê Mas eu mostro Tá? Lindinha a sandália Eu já quero adquirir uma Agora pra usar bastante Nesse verão E é isso, gente Amei muito esse look Vamos ao próximo Uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Eu achei esse vestido Com uma modelagem pequena Quando a gente experimenta muita roupa Já acaba meio que sabendo, né? Eu olhei pra ele Falei, tá pequeno Peguei GG Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês GG E ficou certinho Então peguem Se vocês gostarem Foram comprar Peguem um número maior Tá? Meu Deus 10 a 0 pro vestido Ó GG Tá? Então peguem um número maior Do que o de vocês Porque principalmente Essa parte do quadril Ficou bem justinha Até quem tem muito seio Também não vai comportar Certinho o seio Então peguem um número Maior, tá? Ó Mais um look Barbadeiro Pra vocês E dessa vez A peça em destaque Foi a calça Com muito Muito brilho E assim, gente Tenho que deixar claro Que a gente vai ter Trabalhinho Pra lavar essa calça, né? Com esse tanto de brilho aqui Não sei Como faríamos Mas assim Que ela está Um espetáculo Ela está Muito bonita Vestindo super bem Achei com a modelagem Um pouquinho pequena Porque ela fala aqui Que é uma wide leg Slim Ah, tá? Tudo bem Uma wide leg slim Então não achei Que a perna é tão larga Ficou quase uma reta Pra mim Tá? E eu peguei também 46 E couve assim Justinha Se eu quisesse ainda mais solta Teria que ser a 48, tá? Mas é porque vocês sabem Que eu tenho quadril Bastante quadril E bastante coxa Atrás sempre sobra Tá vendo? Eu tenho que Teria que mandar ajustar Esse número 46 Fará o 48 Coloquei junto Com uma blusinha Que ela tem um tecido Assim bem rico Sabe? Muito bonito Fininho Tem uma leve transparência Nessa parte de baixo Mas até aqui, ó Ela tem um forro Tem esse caidinho Acho que fica assim Muito a cara De mulheres ricas E como eu já tenho Muito brilho Na parte de baixo Eu não coloquei Nada assim Muito chamativo Na parte de cima Em questão de brilho Mas tem um caimento Diferente Pra deixar esse look Com uma produção Tão rica Quanto Tão chamativa Vamos dizer assim Quanto a calça Mas eu mesclei Com a blusa Mais de neutra E uma dica De estilo Pra vocês É que eu tinha Passado a bolsa Na transversal Mas a bolsa Ficou alça Ficou passando Justamente Na parte da blusa Que é o diferente Da blusa Que é esse detalhe Aqui caidinho Então eu coloquei A bolsa aqui Pra lateral Tá? Usei a mesma bolsa Que eu já mostrei Pra vocês Só que com a alça Lateral agora Coloquei a mesma Sandalinha branca Né? Ficou incrível Eu gostei muito E toda vez que eu faço Looks de final de ano Eu sei que a proposta Aqui, gente São looks aí Mesmo com brilho Vermelho Pra chamar atenção Mas eu sei que tem Muitas de vocês Falando também Eles vão passar em casa Então assim Essa blusa É uma ótima sugestão Com uma calça jeans Eu compraria essa calça jeans Porque já estaria pronta Assim, pra um evento Alguma coisa que eu tenho Assim, mais Cheguei Eu colocaria essa calça Tá? Então às vezes Você vai falar Ah, eu vou usar no ano novo Vou Mas aí já fica pronta Pra um evento também Essa daqui daria super Pra usar Sabe? Pra um evento Pra alguma coisa assim Né? Pra galera que vai a rodeio Também ficaria incrível Essa calça Eu gostei muito Tá? Esse look aqui É um pouco novidade Um pouco não Né? Vocês vão ver Vocês vão entender Trouxe um colete Que não é novidade Pra ninguém Tá super em alta Um colete mais curtinho Eu peguei tamanho M Tá? Porque eu achei o G Na verdade só tinha GG E tava imenso Aí eu peguei o tamanho M E ficou assim Levemente justinho Nessa parte do seio Então se você tem muito seio Traz o tamanho Um pouco maior Se não Você pega aí Né? Pode basear na minha medida E eu pegaria esse M mesmo Por quê, gente? Porque o G Vai ficar muito largo Aqui assim Tá? Então eu peguei esse aqui Mas é um pouquinho Justo nessa parte E aí, gente Eu coloquei o quê? Bermuda Que tá super em alta Mas é muito em alta Né? Que da outra vez No meu outro vídeo Me perguntaram Por que que eu tava falando Os shorts? Porque a nova modalidade Tá? Todo Todas as temporadas aí Eles trazem peças novas Aquele mix de modelagens E a peça da vez Desse verão aí Primavera, verão É o shorts, né? Que é a mistura aí Desse short Mas em alfaietaria Com o tamanho ali No joelho, tá? E o detalhe do shorts É que ele é amplo Nessa parte Esse aqui está perfeito Vestir tamanho 46 E ficou exatamente assim Bom pro meu corpo Tá? E bem compridinho No branco Gente, eu amei Eu já quero essa peça Pro meu guarda-roupa Ó, não achei transparente não Tô com calcinha bege Tá? Mas marca ali o bolso Tá vendo? Mas com a calcinha bege Eu não tô vendo Que tá marcando nada não Coloquei aqui a bolsa de palha Que é, assim Um dos hits agora Do verão Tô misturando muito A alfaietaria Com a bolsa de palha Eu tô gostando muito De fazer também Já fiz proposta Pro Insta Com esse estilo De roupa E de composição E coloquei o quê? Uma papete Super diferente Aqui da C&A No peito do pé Ela tem um elástico Um detalhe Uma tira Diferenciada Gente, amei Linda E na minha canela Agora vocês sabem Que não dá pra dar Muitas voltas Mas uma canela normal Vai dar pra dar Bastante volta Um dourado Super diferente E que ficou incrível Nesse look aqui De mistura De alfaietaria Com praia Amei Super usaria Pra passar Num evento Assim na praia É uma excelente proposta Pra você passar Em casa Super estilosa Fazer aquela fotinha Na árvore Ou passar o ano novo Também fazer aquela fotona Com a família Então assim Gente, amei essa proposta E é uma proposta Que eu super usaria Super Tá lindo As peças estão lindas De qualidade E é isso Última proposta aí Para final de ano Mas ainda vai ter um look Então fica até o final Esse look também tá Imperdível, gente Vamos lá Coloquei aqui Um conjuntinho Com saia Pra galera falar assim Eu não aguento mais Muito calor, né Não sei como variar Ficar elegante Ó, gente As saias mids Estão voltando Com tudo, tá Estamos vendo bastante agora Principalmente Acho que voltou Com aquela tendência Da saia jeans Com a fenda Agora Danou Se tem muita saia por aí Essa daqui É um tecido de linho Tá com caimento lindo Fiz um lacinho aqui Pra ficar fofo, né Mas você pode fazer Só um nozinho normal Tirar também a faixa E usar com cinto Vai ficar incrível também Na verdade Não dá pra tirar a saia A faixa, ó Ela é presa A faixa é presa Tá Atrás tem um elástico E tá um tamanho Midizinho mesmo Eu peguei Acho que número Número não, né Tamanho G O top Que faz o conjunto Mesmo tom Tá vendo Tá muito bonito E atrás Tem um elástico Ó E aí fica mais curtinho Atrás mesmo Tá vendo Mas na frente Não parece tanto Da barriguinha Só uma faixinha mesmo Eu gostei Curti bastante, tá Principalmente a saia E aí você pode usar Com uma regada Que tá super em alta Eu peguei tamanho GG Justamente pra ficar mais comprido Sempre que eu quero usar Uma parte de cima Que é um cropped Eu não quero que fique muito curto Eu pego o tamanho maior Peguei GG Só que ficou largo aqui Tá vendo Mas se eu fosse comprar Eu levaria esse tamanho mesmo Por conta do comprimento Ó Que ficou perfeito aqui Tá vendo E aí gente Esse tom de nude Fica muito A cara da riqueza Com o marrom E marrom Está super em alta Tá Muito mesmo Então coloquei aqui Essa bolsinha Ficou incrível E aí no pé Fica legal Com aquela Rasteirinha em H Que eu mostrei pra vocês Mas como não coube direito No meu pé Nesse look Ia aparecer bastante Eu não coloquei Deixei essa mesma papete aqui Incrível E é isso gente Dá pra colocar um colar aqui Uma corrente Enfiou um colar mais longo Mas eu usaria mais uma corrente Uma coisa mais próxima ao pescoço Pra deixar aqui O conjunto brilhar Gente Tá muito bonito Tá Não sei preço De nada Porque eu escondo as etiquetas Pra não mostrar no vídeo E aí já não sei mais preço Tá Por isso que eu Esqueço de falar o preço pra vocês Mas falei tamanho né Falei tamanho certinho Que eu vesti Consegui Mostrar aí Seis looks De opção Pro final de ano E eu acho que Tem look aí pra agradar Todo mundo Eu sei que todos Não vão agradar Todos Mas aí tem vários Né Eu acredito que você Deve ter gostado de algum Me conta aqui Qual foi o seu look De final de ano Assim que você usaria Pra passar aí As suas festas Eu quero muito saber E não sai do vídeo Lá no Instagram Com os efeitos Com os efeitos né Com a proposta Da terceira peça Vou deixar meu Instagram Pra vocês irem lá conferir E aqui eu vou mostrar o look Que está perfeito Primeiro essa regatinha Que tem um efeito Caneladinho Com bolinhas De Com pérolas né E aqui eu estava Até falando no Instagram Que eu super usaria Com um brincão assim Chamando a atenção Deixaria o cabelo Aqui atrás da orelha Ficaria lindo Um brincão Bem bonito aqui E não precisa de colar Porque essas pernas Estão fazendo a vez Do colar E aí por cima Eu coloquei O colete no preto Um cintinho Que eu sempre falo Pra vocês Que faz muita diferença A calça jeans É uma calça jeans É Um reto Meio Skinny Quase Né E nem fica né Por conta da calça Na canela grossa E gente O que eu queria falar Pra vocês Deixar claro Esse blazer Esse blazer não Esse colete Tá com uma composição Incrível Tem linho Tem viscose Tem um pouquinho De poliéster Mas só em ter A maior parte Da composição Linho e viscose Já traz um frescor Muito bacana Aí pro verão Que eu sei Que tem muita gente Que gosta de utilizar Esse estilo No dia a dia No trabalho E não sabe o que fazer Né Com esse calor Né Então Fica aí A proposta pra vocês O colete Tá incrível Tem sempre gente Que me pede Referências De colete Então vou deixar Esse aqui pra vocês Espero que tenha Dele no site Tá Se não tiver Eu deixo modelos Parecidos pra vocês E a sandalinha Perfeita Ó Saltinho bloco Lacinho Né Incrível Ficou muito legal Porque fez o link Com a blusinha E é isso gente Me conta aí Se vocês gostaram E eu já vou finalizar O provador por aqui Muito obrigada A todo mundo Que assistiu Até o final Deixa aqui Pra mim Se você assistiu Também eles assistiram Até o final E qual foi O seu look favorito Que eu quero muito saber E é isso gente Não deixem de usar Os códigos Vocês sabem Que vocês me ajudam Muito Quando vocês usam O código do canal Aproveita as dicas Aqui pra se vestir Muito bem E gastar pouco Usando os cupons Tá Um beijo E até mais E até mais E até mais